Nas selvas brasileiras, existe um felino que é capaz de subjugar grandes jacarés, pois é dotado de uma grande força e extrema agilidade. Estou falando da onça-pintada. Mas como a onça-pintada se sairia contra outro predador formidável? Assim como ela é um ótimo nadador. Eu estou falando do tigre de Sumatra. E se você quer saber, então não saia deste vídeo. Eu sou o Max e esse é o canal Papo Variável. O seu canal de notícias e curiosidades. E esse, meus caros amigos, é o nosso quadro Batalha Animal. E desde já, eu peço a todos para que se inscrevam em nosso canal e deem aquele like nesse vídeo, pois isso nos ajuda muito. E antes de darmos seguimento ao vídeo, apenas um recado. O canal Papo Variável não apoia maus-tratos a animais. Recado dado, bora para o vídeo. Então agora vamos conhecer um pouco mais sobre os dois combatentes. Iremos começar por ele, o tigre de Sumatra. Como o nome já diz, este animal habita na ilha de Sumatra. O tigre de Sumatra é a menor subespécie de tigre, podendo atingir cerca de 2,5 metros de comprimento e cerca de 81 centímetros do chão até o ombro. E eles pesam entre 100 a 140 quilos. Agora vamos saber um pouco sobre a onça-pintada. A onça-pintada pode pesar de 55 a 135 quilos, de acordo com o habitat. Por exemplo, no Brasil, as onças-pintadas do Pantanal são maiores e mais pesadas do que as onças da Amazônia. A onça-pintada também apresenta uma altura que varia de 68 a 76 centímetros, do chão até o ombro. O seu comprimento varia de 1,40 a 1,80 metros de comprimento. Agora, pessoal, vamos imaginar um cenário para esta batalha acontecer. Um grupo de milionários excêntricos decidem pôr à prova a força da onça-pintada, o jaguar, e soltam o tigre de Sumatra no Pantanal, local onde as onças-pintadas costumam ser maiores. Então o tigre, uma vez solto no habitat da onça-pintada, acaba emboscando uma capivara, e ela atravessa o rio. Mas, como eu já disse antes, o tigre de Sumatra é um exímio e nadador, e quando ele está quase alcançando a capivara, a mesma tenta subir em um barranco na beira do rio, com o tigre de Sumatra em sua cola já quase alcançando. E quando o tigre de Sumatra vai apanhar a capivara, um jaguar macho enorme ataca a pobre capivara primeiro. Mas o jaguar se vê forçado a deixar a capivara ir embora, pois ele agora terá de lutar por sua vida. Então os dois grandes gatos se encaram e começam a luta. O tigre de Sumatra sai na frente, pressionando a onça-pintada, mas a onça-pintada do Pantanal resiste firme quanto ao tigre. O tigre de Sumatra tenta um estrangulamento, mas a onça do Pantanal é um adversário muito difícil. É um animal extremamente musculoso. E como eu disse antes, ela não é um adversário fácil. Ainda mais que os dois têm quase o mesmo tamanho, então eles não conseguem derrubar de cara um ao outro. Até que o tigre tenta morder a vértebra da onça e acaba falhando miseravelmente e acaba se expondo para um contra-ataque. Então a onça não desperdiça a sua chance e desfere uma mordida no tigre de Sumatra que define a luta. Então o felino de Sumatra sucumbe perante a onça-pintada, um poderoso jaguar. E o vencedor desta batalha animal é... Onça-pintada. É pessoal, deixando bem claro que por maior que seja o tigre, a onça-pintada é palio-dudo. E na minha opinião, uma onça-pintada macho pode sim derrotar um tigre de Sumatra, pois o tamanho deles é bem próximo e a onça é extremamente forte. E eu não vou nem falar mais uma vez do poder de mordida que uma onça-pintada tem. É claro que esse resultado, na verdade, é muito imprevisível, pois o tigre, na minha opinião, é até favorito a levar essa. Mas eu acredito que no encontro, como foi dito aqui nesta batalha, a onça sairia vencedora, com certeza. Mas e vocês? O que acharam deste resultado? Vocês acham que o tigre derrotaria facilmente a onça-pintada, mesmo ele sendo um tigre de Sumatra com um tamanho muito próximo? Deem as opiniões de vocês nos comentários abaixo. E se gostaram desse vídeo, deem aquele like e se inscrevam no canal. Um forte abraço e até a próxima Batalha Animal!